Oi gente, meu nome é Daniele e hoje a gente vai ter uma aula para o módulo 2 da educação de jovens e adultos. Nosso tema vai ser produção textual. Antes disso, eu quero lembrar a vocês o desafio que eu deixei na aula passada. O desafio era o seguinte, você conhece alguma parlenda? Brinque com alguém na sua casa e resgate a memória da nossa cultura. Eu disse a vocês que existem várias outras parlendas, além daquela que nós vimos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O exemplo que eu acho mais clássico de todos. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Eu li agora pausado, mas eu vou ler bem ritmado. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Essa foi uma das primeiras parlendas, eu acho que eu aprendi também na infância. Minha avó que me ensinou, eu lembro da minha avó brincando comigo, pegando os meus dedos assim, fazendo. Então, é interessante que vocês tenham esse momento em família e tentem lembrar de alguma parlenda também. Não precisa ser essa, tá? Qualquer uma que vocês lembrarem, tá ótimo. Trouxe agora dois cartazes aqui, dois anúncios para poder iniciar a nossa aula. Aqui eu tenho o seguinte anúncio. A grandeza não te escolhe. Você é que escolhe a grandeza. Encontre a sua grandeza. Aí tem o símbolo aqui da empresa e aqui, hashtag grandeza. E nós temos uma foto de um atleta bem conhecido, que é o Neymar Júnior. Já no outro cartaz, diz o seguinte. Grandeza não precisa de sorte, só de suor. Encontre a sua grandeza. Tem também o símbolo da empresa e a hashtag grandeza. E aqui a gente tem uma foto, se eu não me engano, de Anderson Silva, um lutador bem famoso também, bem conhecido. Quando nós olhamos para esse anúncio publicitário, o que mais chama a atenção da gente? Primeiro, a foto, lógico, do jogador, do lutador, né? A pessoa que está ali representando a empresa, o produto. Depois a frase, que geralmente é uma frase de impacto, uma frase que faz você pensar. Quando você escuta, a grandeza não te escolhe. Você que escolhe a grandeza é quase um texto motivacional, não é mesmo? E o anúncio, ele serve para isso. Para que você olhe para aquele anúncio, né? Para aquela frase, aquela foto daquela pessoa e associe os produtos que aquela empresa faz com aquilo que ela está tentando passar através daquele cartaz. Se eu disser assim, poxa, Neymar Júnior é um atleta muito conhecido, né? Um atleta que ele tem muitos prêmios, bem remunerado e ele usa os produtos dessa marca. Poxa, então essa marca deve ser boa, porque ele está ali representando a marca e usa esses produtos. Então, talvez seja interessante que eu veja quais são os produtos e eu vá lá e compre alguma coisa. O anúncio serve para isso, para chamar a atenção da gente para aquele produto. produto. A produção textual. Eu quero sintetizar agora para vocês o que é produção textual. A produção de textos é o ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre um determinado assunto. Então, o autor pensa tudo o que ele quer passar sobre um determinado assunto, escreve o texto e o leitor pega aquele texto, lê, aquele texto tem sentido para ele, ele consegue internalizar aquela mensagem. Agora, o anúncio publicitário, que é um tipo de texto, eu quero ler para vocês agora a definição dele. O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a função de apresentar determinado produto, marca, para um amplo público, no intuito de atraí-lo a adquirir o objeto ofertado. Os anúncios, eles podem conter textos e imagem, ou eles podem também ser anúncios e vídeo. Esses que nós vimos aqui agora, por exemplo, são anúncios que têm texto e imagem. Tem a imagem do atleta e um texto. Mas, quando você está assistindo um programa de TV, um filme, uma novela e passam aqueles comerciais, tem aquele intervalo comercial, ali são anúncios também, que são feitos em vídeo. Não exatamente, apenas com texto e imagem. Quais são os objetivos do anúncio publicitário? Despertar o interesse. Então, você vê o anúncio, vê ali tudo que aquele produto pode nos oferecer. Talvez você nem tenha tanto interesse em adquirir aquele produto, mas você faz, poxa, eu vou procurar ver mais esse produto, talvez ele seja interessante, talvez seja bom para mim, vou ver melhor as características, o valor. Serve para isso o anúncio, para chamar a nossa atenção, né? Captar a atenção. Então, você vira a sua atenção para aquele produto. Podem ter, assim, cinco produtos idênticos na prateleira. Mais um que o anúncio publicitário você viu e que você achou interessante, vai lhe chamar mais atenção. E mobilização. Ou seja, você vai adquirir aquele produto. Você vai lá e você vai comprar, vai levar para casa. Onde a gente pode achar esses anúncios publicitários? Nas ruas, por exemplo. Nos outdoors, nas paredes, às vezes em paradas de ônibus, que você vê lá aqueles cartazes com anúncios, né? Na televisão, que é justamente o intervalo comercial entre um programa de TV e outro. Tem ali, ou no mesmo programa de TV, né? Entre uma parte e outra, você vê o anúncio feito, né? Através dos comerciais. Da mesma forma, no rádio, né? Você está ali escutando rádio, né? Escutando música. E aí, o rádio para e faz a publicidade, né? Tem o anúncio publicitário e depois retoma as músicas. Nos ônibus, nós vemos muito nos ônibus, naquela parte traseira. Quase todos os ônibus têm, né? É muito, muito difícil hoje em dia você encontrar um ônibus que não tem aquela parte traseira como um anúncio publicitário. As redes sociais, né? Toda vez que você entra para ver uma rede social diferente, pode notar que sempre vai aparecer do lado algum anúncio publicitário, algum produto para lhe chamar atenção, para que você possa pesquisar depois. Às vezes você olha o produto, você nem sabia que aquele produto existia. Mas você olha o produto e aí depois você vai e pesquisa sobre isso. E nos jornais? Tanto o jornal impresso, né? Você abre o jornal, ao passar as páginas, você consegue ver os anúncios publicitários, como se você abriu o jornal pelo computador, no celular. Sempre vai ter também, muito parecido com as redes sociais, alguns anúncios, assim, ao lado. Você tem a notícia e tem o anúncio. Você termina de ler a notícia e bate o olho ali sem querer naquele anúncio. É uma forma bem interessante de chamar a sua atenção. Aqui eu tenho a estrutura de um anúncio publicitário. Lá em cima, no início, eu tenho o título desse anúncio. O título é, colheita do dia, todos os dias? Está fazendo uma pergunta. Depois eu tenho a imagem, que é da sopa de grão com espinafre. Lá na imagem eu tenho o logotipo, que nesse caso aqui da empresa, não é a marca, que é Quinoa. Embaixo da imagem eu tenho o texto de argumentação, ou seja, por que aquela sopa é boa, por que você deve comprar. A empresa vai argumentar, dar os argumentos por que você deve levar esse produto para casa. E embaixo eu tenho o slogan, novas sopas frescas, Quinoa. Esse slogan que serve para que fique na sua mente, fique lá na sua mente o produto. Tem até alguns produtos que os slogans, eles ultrapassam o produto. Por exemplo, quem nos ouviu falar do Bombril, mil e uma utilidades? Às vezes você quer falar que o meu pai é mil e uma utilidades, ele consegue fazer várias coisas. Aí você fala o quê? Meu pai é Bombril. Por quê? O slogan já está tão associado àquele produto, que você não consegue mais separar o produto do que é falado no anúncio. Olha aqui quem apareceu. Aqui eu tenho três anúncios diferentes. O primeiro eu tenho do desinfetante. Depois eu tenho da lã de aço, Bombril, que é muito associada a esse senhor que fez durante muitos anos a propaganda, a publicidade desse produto. Aqui em cima eu já tenho das sandálias havaianas. Então vocês percebem que aqui no primeiro eu tenho o produto, os dois tipos de produtos novos, são lançamentos. Aqui eu tenho apenas os produtos. Não tem texto de argumentação, nem tem slogan, nem nada. Aqui eu tenho apenas o produto associado à imagem do garoto propaganda e 100% ecológico, 100% Brasil. Aqui eu tenho apenas um slogan pequeno. Em cima eu já tenho a imagem do produto, a referência havaianas do Roger, ou seja, não são qualquer uma, né? É do Roger. Dê férias para os seus pés. Olha o slogan aí. Depois eu tenho aqui de um festival culinário. Então eu tenho a data que esse festival vai acontecer, de 1º de outubro a 20 de outubro. Tenho o slogan, o que é bom a gente repete. E aqui as informações, o nome do festival, festival Panela de Barro 2013, uma mistura incrível de novos sabores. Aqui eu já tenho outro produto da mesma marca que nós vimos antes, mas com ação diferente. Ali eu tinha desinfetantes, aqui eu já tenho um produto para limpeza específica de pisos. E aqui eu tenho tanto a foto do produto, quanto o nome dele. E embaixo tem um texto argumentativo, limpa e desinfeta em uma única passada. Já em cima é um texto um pouco mais humorístico. Tem o produto, que é o bombom. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Ou seja, é um texto que faz a gente rir um pouquinho, né? Achar graça. E aqui, olha o slogan. Serenata de amor, não tem mau humor que resista. Vejam essa dica que eu trouxe para vocês. Ao encontrar textos de circulação, como anúncios ou propagandas, prestem atenção às partes que o compõem. Vocês têm que ver título, slogan, a imagem, o logotipo. Não é apenas colocar uma foto. Se você colocar só a foto do produto, mais nada, talvez a pessoa nem saiba para que aquele produto serve. Então, precisa ter outras informações. Vou deixar um desafio para vocês agora. Elabore em seu caderno um anúncio sobre algum objeto que você tem em sua casa. Não precisa ser um produto desses que nós vimos, não. Ou um produto que é comprado em supermercados, em lojas, não. Você pode ter uma cadeira, né? Que você ache a cadeira muito interessante e que você queira fazer um anúncio para mostrar as qualidades daquela cadeira e propagar aquilo. Então, vocês pegam aquele objeto, pensam num anúncio e escrevam no caderno de vocês. Eu aguardo todos na nossa próxima aula. Tchau!